Aqui, é, porque o que eu digo sempre é o seguinte, a gente presta serviço, sonho do Miltinho é eu fazer isso, mas a gente também te entrega notícia, tá? A polícia militar, olha o que eu vou falar com você que tá em casa agora, uma hora e oito minutos na capital dos Mineiros. A polícia militar, a guarda municipal, fiscais e funcionários da prefeitura de BH estão cumprindo hoje ordem de reintegração de posse e desocupação de um terreno invadido no bairro, invadido no bairro Copacabana. Fica lá na região de Venda Nova, a minha querida amiga Etel Correia, esteve lá, deixa eu vir aqui, Miltinho, aqui, a Etel, mais uma vez dando, mostrando a excelência do trabalho, ela foi lá, viu tudo e agora mostra pra você. Um grande aparato policial foi montado aqui no bairro Copacabana para a operação de reintegração de posse de duas ocupações, a ocupação Maria Vitória e a ocupação Maria Guerreira. A gente pode ver aqui que há vários caminhões aqui nas mediações, também corpo de bombeiros, viaturas da polícia militar e olha só, a gente observa de longe nessa parte aqui da ocupação, onde o acesso não é permitido que policiais militares conversam com moradores logo ali à frente, é que eles bloquearam pelo menos dois acessos às ocupações e colocaram fogo em pedaços de madeira e pneus. Eles prometem resistir, dizem que não vão sair do local, por isso um grande aparato aqui e a gente espera que a desocupação aconteça com tranquilidade. São cerca de 325 policiais, a gente observa aí o pessoal do batalhão de choque que está nesta rua, a informação é de que nem moradores que estão fora do aglomerado, fora do acampamento, podem entrar. Meus móveis estão lá dentro, meu centro está lá dentro, documentação lá dentro, se quer deixar a gente entrar e pegar, tem criança lá dentro também, eles não querem deixar a gente pegar o leite para dar aos meninos e estão perdendo a gente fora aqui. A gente sabia que tinha que desocupar, isso aí foi falado, né? Só que a maioria das pessoas não tem para onde ir nem levar as coisas, tanto que lá está cheio de criança. Eles vão colocar as coisas da gente na rua, na hora que é só embora a gente torna a entrar de novo, porque não tem para onde ir. Eles indenizaram os proprietários, agora os inquilinos deixaram a mercedar a sorte. A senhora morava aqui de aluguel? É. Aos poucos, os moradores começaram a retirar móveis e utensílios dos barracos. Também carregaram telhas usadas nas construções. Todo o material era deixado na rua para em seguida ser colocado nos caminhões de transporte. A negociação está perfeita, não tem resistência e nem tão pouco violência por parte desses invasores. O terreno ocupado é da prefeitura e deve ser utilizado para a instalação de um parque e também de uma unidade municipal de ensino infantil, o MEI. O mandado da Justiça para a reintegração de posse foi expedido na última quinta-feira. Segundo a PM, após a saída das famílias, os barracos serão derrubados. A princípio, 25 famílias saíram espontaneamente e as que ainda não saíram, a prefeitura já disponibilizou uma equipe para transportar os móveis para onde elas quiserem. E se não tiver um local para fazer essa acomodação dos móveis, a prefeitura mesmo vai levar para um abrigo e essa pessoa, posteriormente, vai procurar um ponto para mudar ou, se não, a outra locação. Quem morava de aluguel na comunidade é o locatário, o locator tem direito também. Então, quando a prefeitura passou para fazer essa infraestrutura, aquele que morava de aluguel não tinha direito. É um assunto delicado, um assunto milindroso, até porque moradia é também uma obrigação do Estado, da União, da Presidente, do Presidente, do Governador, enfim. Só quero deixar uma frase para vocês aqui. É importante que a gente entre muito nessas discussões. Mas eu queria saber se a prefeitura de BH, e agora eu não estou brigando não, eu estou alertando, como é o meu papel, eu queria saber se a prefeitura de BH, ela tem um cadastro mínimo das famílias que ocupam esses espaços. Porque nós temos um movimento sem terra, sem teto, sem casa, sem mulher, sem marido, sem chifre, sem o diabo que te carrega, sem opção de coisas. Nós temos isso aí, opção de coisas. Mas nós não temos um movimento público que busque a organização de movimentos sociais. Aí você chega, por exemplo, em Brasília, opção de gente com movimento sem terra. Aí você vai ver, ele bate ponto num órgão público, é funcionário público fazendo uma ação de movimento sem terra. Aí você apoia o movimento sem terra, mas você apoia como? Você é filho de alguma fazenda, você tem alguma fazenda para doar? Né? Então fica a dica aí para a prefeitura. Tem uma ocupação, tem que chegar lá, mandar o serviço social, chegar lá e catalogar todo mundo. Porque eu já vi muita gente, e vocês ouviram aí agora, construir casa em assentamento para alugar. Aí não, negão. Aí não. Você me arrebenta, minhas pernas. O cara aproveita que invadiram o DM, constrói uma casa e chega perto do morador. Você aqui, quer usar? É. Você é dono? Ah, vai mesmo. Não, não preocupe com isso não. Eu sou dono, mas não está tudo certo. Entra aí, vai embora. A pessoa paga aluguel a vida inteira e fica a mão na frente e atrás. Prefeitura, qualquer movimento social que tiver aqui em BH hoje, de ocupação, faz um cadastro. Porque esse cadastro evita depois, inclusive, muitas vezes vai ajudar a encontrar muita gente boa, que está desaparecida, que está nesse pessoal aí, e muita gente ruim, né?